5 vídeo de fabricação É o que ele está das ace airline Aí rapaziada, vamos pro rolê Rapaziada no rolê aí Os carão não pôde colar hoje, mas tamo aí XV199 XV199 Vamos lá. Aí rapaziada, vamos colar no rolê todo domingo. São bódromos, 10 horas. X-Vine 99, é o canal desse rapaz aí na MT-03. X-Vine 99, é o canal desse rapaz. X-Vine 99, é o canal desse rapaz. X-Vine 99, é o canal desse rapaz. Obrigado. 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 Um rolê um pouco diferente hoje, rapaziada. Por dentro da cidade. Aí, ó. A rapa tá aí hoje. Um par de quatro tempos hoje. A rapa tá aí hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL